Não me peças que me calem Naquilo que mais eu canto Nas lembranças que me valem Alegrias e espantos Tomei morto em meus amigos Pendurei-me em duras traves Olfatiei o sangue vivo Nas lajotas sujas crades Não me peças que me calem Meu caminho é que me vale Flor do cai, pré-floresce Na imensidão da restinga Cicatriz, desejo, prece Na solidão clandestina Anseios de muitos braços Querendo cambiar a história Que renasce nestes versos Caminho, canção e memória Caminho, canção e memória Assim menino senti A mão sinistra das castas A perda infinita que mata O exílio, a dor, a chibata Bonita, bonita, canção e memória Minha vida Entre amor e sonhos, guerras No orgulho das feridas Que ganhamos nesta terra Não me peças que me calem Meu caminho, canção e memória Meu caminho é que me vale Flor do cai, pré-floresce Flor do cai, pré-floresce Nasce nestes versos Caminho, canção e memória Caminho, canção e memória Caminho, canção e memória